7 de Julho, vemos uma seara completamente limpa e o que se pode observar é por exemplo a primeira geração de afídeos. Os afídeos são os chamados piolho verde, é um piolho que se vai desenvolver nas zonas inferiores, nas páginas inferiores e vai-se alimentar da seiva da planta. Normalmente nas zonas regadas por expressão não é um grande problema e isto no nosso projeto tem sido encarado como aqui é um dos sinais que os insetos auxiliares podem vir a conseguir controlar isto. Desde que haja um equilíbrio no campo de milho, a maioria destas posturas são feitas nesta fase e o que temos aqui a assistir no fundo é a fase em que se houver aqui insetos auxiliares podem ser atacados logo na base. Não tenho estudos para saber se é possível ou não mas os afídeos são um bom alimento para as oninhas etc. E é isso que nós queremos desenvolver sempre. Projetos que levem a criar condições para que estas posturas iniciais sejam rapidamente atacadas por os insetos auxiliares. O piolho verde ataca normalmente agora no verão e usa parte das reservas do milho para se alimentar. e é normalmente nesta fase que aparecem também os ácaros e isso se vê nesta seara. Ainda não há sinais muito preocupantes mas vamos começando a ver aqui as primeiras posturas porque há condições climáticas para acontecer. na rega da expressão não é tão forte porque há uma lavagem diária da maioria das folhas e faz com que estes insetos tenham mais dificuldade em fazer o seu ciclo. Mas eu acredito que são os insetos auxiliares que podem vir cada vez mais a ajudar que estas primeiras infestações sejam controladas. controladas.